O que é a auto-excitação? E a única fonte de estação que ela apresenta inicialmente é exatamente o remônio residual do seu circuito magnético, no caso particular da sua sacada polar. Essa realimentação faz com que a pequena tensão que surge, você realimenta o próprio circuito, de tal maneira que você vai ter uma realimentação em malha fechada e a tensão induzida vai crescendo. Essa tensão induzida vai crescendo, injetada sobre o campo, faz a corrente crescer, a força da motriz crescer, o fluxo crescer e nessa realimentação em malha fechada, a máquina atinge muito rapidamente a tensão nominal, que é o ponto de saturação, estabiliza-se a tensão e esse processo que nós chamamos de escorvamento. Tá certo? Então, essa característica é que viabiliza na máquina de corrente contínua a sua classificação. E nós até já havíamos aventado isso no final do módulo anterior. As máquinas CC, então, são classificadas em dois grandes grupos, atenção para isso, duas grandes configurações. E claro, isso tanto serve para motor como para gerador, bem que se diga, tá? Eu coloquei motores apenas porque, porque convenhamos, né gente, o gerador CC, o dínamo, hoje é muito mais simples, muito mais usual, muito mais econômico. Você pega uma tensão alternada, uma tomada, um barramento e retifica em estado sólido que você tem tensão contínua, né? De maneira que a aplicação do dínamo, do gerador CC, está cada vez mais restrita. Agora, claro que isso não acontece no ambiente dos motores, tá? Agora, é bom frisar, o que cabe para o motor, cabe também para o gerador. Então, vamos lá. Como é que nós classificamos as máquinas de corrente contínua de uma maneira geral em dois grandes grupos? Lembramos disso? O primeiro é chamado máquina de corrente contínua com excitação independente. E o segundo grupo são as máquinas auto-excitadas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui no quadro, como ele é pequeno, eu vou trabalhar no máximo, inicialmente, no máximo com duas configurações, para que possamos ter desenvoltura, entendimento, verificação e detalhamento, tá? Como nós já havíamos aventado também, essa máquina não possuindo frequência, não tem fator de potência, não tem reatância, não trabalha com potência reativa. Então, os cálculos que envolvem máquina CC são bastante tranquilos, porque envolvem equações lineares, equações imediatas, tá certo? Equações de um domínio muito mais simples, tá? Porque exatamente não existe a questão do diferencial. O que chama a atenção na máquina CC, e isso é uma coisa que eu venho colocando há mais tempo, são as nomenclaturas, os arranjos, as configurações, isso sim é muito importante. E hoje é um exemplo disso, tá? Então, vamos pegar o mesmo motor, tá certo? A mesma configuração, a mesma máquina. A primeira delas, máquina com excitação independente, tá? Então, uma máquina... com excitação... independente. Como o próprio nome sugere, máquina com excitação independente, significa o quê? Que nós teremos uma excitação para o campo e uma alimentação para o circuito de armadura. Evidentemente, tá? Duas alimentações distintas, estanques, que não tem, não se partam do mesmo ponto, são independentes entre si, né? Exatamente tem o nome. De maneira que você pode atuar em uma, ou na outra, ou em ambas, dando essa máquina, por essa razão mesmo, uma grande versatilidade, um grande caráter operacional. É uma máquina muito comum no mercado, por esse caráter eclésico que ela possui, tá? Mas vale a pena chamar a atenção para um aspecto aqui, que eu vou colocar em vermelho. Se você vai ter duas fontes distintas para alimentar essa máquina, uma na excitação e outra no circuito de carga, que é a armadura, é bom frisar que o campo sério, como nós vimos em modos anteriores, é um circuito de resistência elétrica baixíssima, na casa de mili-ohms. Então, muita atenção. Alimentar diretamente o circuito de campo sério com a fonte externa é uma atitude totalmente inadequada, tá? Que deve ser evitada a todo custo. Então, quando se fala em máquina, se é sequestrado independente, esqueça que existe campo sério. Admite-se que você vai trabalhar basicamente com quem? Com campo em derivação, ou campo chante. Vou colocar isso aqui para a gente não se esquecer de chamar a atenção, tá? Esqueça campo sério. A máquina vai trabalhar com campo chante, com campo em derivação, perfeito? Como eu havia proposto e sugerido a vocês, vamos trabalhar com diagramas, tá? Quando se fala em uma máquina em uma situação independente, que tipo de planta elétrica vem em sua mente? Vamos lá? Muito bem, com calma, tá? Digamos que aqui, quem sabe uma bateria, né, uma fonte dessa natureza, com uma tensão VBB, vai alimentar quem? O nosso famoso campo chante, ou campo em derivação. Vamos passar aqui, por um circuito que você quiser fazer medição, for um ensaio, você passar por um perímetro, fica a seu critério. Mas você pega essa tensão e joga sobre quem? Sobre um circuito com muitas espiras, tá? Muitas espiras, terminais CD, lembram dele? O JK, se for a máquina, por exemplo, como derivada da norma alemã. E, muito usualmente, como nós também já sabemos, o que é que nós temos aqui? O nosso famoso RF, que é aqui mesmo o nosso reostato em derivação. Mais uma vez eu chamo a atenção. Esse reostato, ele não faz parte do circuito de campo. É um elemento externo, é um acoplamento externo que você usa para não obrar o circuito de maneira que você possa ter um controle sobre a corrente de campo em derivação, que é o nosso objetivo. Porque se você controla essa corrente, você controla a força magnetomotriz desse campo, você controla o fluxo desse campo. E, é claro, ele tem um impacto muito grande em cima de quem? Do fluxo polar, tá? Fluxo esse que, já sabemos, também depende do remanente residual. Mas, como aqui, o campo tem uma estação própria, esse remanente passa quase que despercebido. Então, eu diria que o grande valor, o percentual maciço, do valor do fluxo polar, se deve, claro, a estação vinda dessa fonte externa, uma associação de baterias, estação de pilhas, uma bateria. Tá legal? Tá aí o nosso câmbio de derivação. Muito bem. É sempre bom ter uma coisa em mente, as máquinas de corrente contínua, gente, sempre. Nós temos uma sapata polar aqui, uma outra sapata polar aqui, onde esse circuito está lançado, e entre essas duas sapatas, onde você produz linhas paralelas equidistantes, com campo uniforme, entre essas sapatas, você terá quem? A armadura, o circuito de carga, ali mergulhada, submetida a um campo uniforme, submetida a uma força constante. Perfeito? Então, sempre temos que levar isso em consideração. Mesmo que o quê? Olha o outro circuito aqui, também é citado com a fonte externa. Terminais AB, sabidamente nos terminais relacionados à armadura, a fêmea induzida, a tensão rotacional, claro, internamente a esse enrolamento, e nós sempre gostamos de explicitar a resistência desse enrolamento. É claro que ela fica contida aqui dentro, evidentemente, mas nós explicitamos para quê? Para mostrar uma eventual queda de tensão, perda de potência, coisas dessa natureza, tá legal? Então, aqui o circuito de campo, aqui o enrolamento de armadura. E, naturalmente, aqui nos terminais, onde nós temos acesso pela caixa de terminais, tá? O VTA, a tensão terminal de armadura, perfeito? Vou aproveitar e propor para vocês duas configurações interessantes. Para essa configuração operar como um motor, o que é que nós já sabemos, né? Ora, a tensão terminal tem que ser maior em volts que a tensão induzida. Para quê? Para que uma corrente venha nesse sentido, a corrente de linha, tá? Percorrendo a resistência, ela passa a ser uma corrente de armadura, e aqui, Ea vezes Ia, a nossa famosa potência elétrica instantânea, se converte em potência mecânica, PMEC na ponta do eixo, tá bom? Para que isso aconteça, tem que arrumar uma outra fonte, uma segunda fonte de energia, disponibilizando essa potência para o circuito de armadura. O que é comum encontrar, sempre assim ao lado, a reboque, de uma configuração como essa? A seguinte indicação, no motor em denivação, no motor estação independente, perdão, o que é que você tem? Que a corrente de linha é a própria corrente de armadura, claro, olha lá, perfeito? Ela só muda de nome assim, como se fosse, na verdade, quase um case de especificidade da máquina, quando a corrente passa pela resistência. Com quem? Isso é importante. Com a corrente de campo em derivação, trabalhando de maneira completamente independente. Isso é importante, né? Você pode variar o EF à vontade, sem que você afete o circuito de armadura da máquina. Está aí a configuração de uma máquina com estação independente. Duas fontes distintas, uma associação de baterias que exame o identificador fornecendo potência ao circuito de carga, tá? Mas aproveitando a oportunidade, já que estamos aqui, apesar de ter dito que o gerador tem se percebido cada vez mais uma aplicação menor, né? Mas não vamos perder uma chance dessa, na verdade, para o gerador, quem que observa, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou manter a estação de campo e vou simplesmente tirar a alimentação daqui. Então, ao invés de você retirar potência mecânica através da conversão eletromecânica, você injeta potência mecânica na armadura através de um órgão primário qualquer, tá? E aí, o que você percebe? Uma inversão no sentido das correntes. Ao invés da malha captar a energia de uma fonte, ela joga energia para carga. Então, isso aqui sai com essa configuração, perfeito? Fornecendo energia para o circuito. E aí, quem seria? Olha que coisa interessante. Se no motor o IL é igual ao IA, porque você tomou a alimentação de uma referência, no gerador o IA que é igual ao IL, porque estamos tomando a geração como excelência. A tensão induzida, porque no gerador o IA vai ter que ser um outro que é o IA para a corrente de grado igual para o menor potencial. Mas, no entanto, tudo isso acontecendo com a manutenção da independência da nossa corrente em inovação. Perfeito? Então, onde você encontrar um diagrama como esse aqui, ou se alguém disser para você, uma máquina de sequestração independente, você vai pensar nessa configuração e nesse arranjo. Tá legal? Claro que você pode salpecar aí com antenímetro, com voltímetro, com vatímetro, etc. Mas isso não sai. A configuração em si é basicamente isso aqui. Tá legal? Com as devidas nomenclaturas. Tensão terminal de armadura, resistência de armadura, corrente de linha, corrente de armadura, tensão rotacional, potência mecânica, corrente em derivação e realstato em derivação. Perfeito? Terminar em CD para o campo chante, terminar em CD para o enrolamento de armadura. Perfeito? Essa é a máquina com a estação independente. Muito bem. Porém, existe aquele outro grande grupo em que a máquina vai, a tensão, onde a máquina vai utilizar exclusivamente, unicamente, como fonte inicial de estação, o remanente residual da sapata polar. São as máquinas chamadas máquinas auto-excitadas. São as máquinas auto-excitadas. E aqui nós temos um grupo um pouco mais eclético, né? Máquinas auto-excitadas. Vamos começar com a seguinte configuração. A chamada máquina série. Não é necessário dizer que a máquina é auto-excitada série. Quando se diz que a máquina é série, subentende que ela já é auto-excitada. Tá legal? Pois muito bem. Vou voltar a dizer. Uma máquina auto-excitada, qualquer que seja o arranjo ou configuração, importante previsar que a única fonte de estação inicial que essa máquina possui é o remanente residual presente na sapata polar. No processo de remanentação em malha fechada, ela vai se escovando até que o E.A. atinja valores nominais e a partir daí a máquina passa a trabalhar normalmente como qualquer configuração fortemente magnetizada. Perfeito? No caso da máquina série, o que nós temos? É interessantíssimo esse circuito e esse diagrama. Olha isso aqui. A, terminais AB, indicativo dos terminais a madura, a freio rotacional, claro, né, a parte interna do enrolamento, a nossa resistência que nós temos tendo o cuidado de colocar externamente aqui. E detalhe, se a máquina é série, significa o quê? Olha quem está presente aqui. não em paralelo como no canto chante, mas em série, com o sistema de alimentação, né, os terminais EF indicando a conexão do canto CF, tá legal? Aqui, o VTA, a tensão terminal de armadura. Quem bate o olho numa configuração dessa, tem uma sensação estranha, está faltando energia, está faltando quem excite, quem excita são quem? As sapatas polar, que estão aqui, onde existe o remanente residual e a armadura está submersa nesse ambiente. Qualquer velocidade imposta à armadura, aparecerá uma tensão induzida que vai ser realimentada no circuito de campo sério em particular, tá? Se essa configuração operar como um motor, o que nós teremos então? Vem a corrente de linha, ao passar pelo campo, ela vira corrente de campo sério, ao passar pela resistência, corrente de armadura, com uma potência mecânica desenvolvida, a ponta do eixo. Então, o que nós temos aqui? no motor IL é igual a IS que é igual a IA. Tá lá? Perfeito? No caso do gerador, é que é mais interessante ainda. Nós tiramos essa alimentação e apenas o quê? Injetamos potência mecânica no eixo da máquina com algum primário qualquer. O que vai acontecer? Aproveitando o remanente, eu vou ter o quê? As correntes apenas mudando de sentido, teremos tensão induzida e essa potência então fornecida eventual cálida conectada nos terminais desse equipamento. Tá lá. Então, se essa configuração operar com o gerador, o que nós vamos perceber então? Isso é muito interessante. A corrente de armadura igual a corrente de campo sério igual a corrente de linha. Evidentemente, quem é quem para que você possa ter essa visão e essa perspectiva efetiva que a máquina apresenta. Para o motor, a referência é o IA. Claro, você está consumindo energia da fonte. Para o gerador, a referência é o IA. Você está gerando, você está induzindo e está transferindo para a carga. Perfeito? Todas as considerações que eu presumo e penso que são relevantes relativas à máquina séria. Por exemplo, um motocélio não dispara. Por quê? Porque se por acaso a gente perder o campo, o campo abrir, eu acabo também desligando o enrolamento de armadura. Por isso mesmo, é uma máquina muito segura sobre esse aspecto. E essa segurança se reverte em outro aspecto. Qual? O conjugado de uma máquina séria, ele é, atenção para isso aqui, diretamente proporcional ao quadrado da corrente de armadura. Por quê? O conjugado por si só já é proporcional ao IA, K, Φ, P e A. Só que o fluxo polar de uma máquina como essa, está certo? Vai ser relativo a quê? Vai ser relativo ao fluxo do remanente, é claro, que ao ser realimentado incrementa a corrente de campo séria. Então, tem uma corrente de campo séria que é a própria corrente de armadura realimentando o fluxo, logo o fluxo é proporcional ao IA. Se o fluxo é proporcional ao IA, que é o próprio S, IA vezes IA, IA ao quadrado. Então, a curva conjugada à velocidade de um motor séria é uma exponencial. É uma curva que demonstra um conjugado de carga muito efetivo, muito elevado, está certo? Agora, que mostra categoricamente uma máquina com altos correntes. Ou seja, carregada. motor séria não foi pensado, não é uma máquina pré-estabelecida para trabalhar a vazio. O motor séria trabalha carregado, sempre carregado. É aquela história quando ele está descansando e ele carrega a pedra. Porque se você tira a carga, você tira IA, você tira IS e o conjugado desmorona. A velocidade cresce muito. É o tipo de máquina muito adequada para você trabalhar com cargas de alto conjugado e com baixas velocidades. Eu diria trações. Os mais diversos processos de tração que nós temos em um mercado produtivo. Perfeito? É uma curva conjugada de velocidade notadamente decrescente. O conjugado é elevadíssimo na partida e decai exponencialmente à medida que a máquina se alega. Perfeito? Ok. Uma outra máquina, uma segunda máquina ainda auto-excitada. Eu disse que ia colocar duas configurações no quadro, mas eu me lembrei de uma coisa, então guardei espaço para que ela pudesse estar presente aqui e coubesse nesse mesmo ambiente. Qual seria essa? A máquina em derivação ou shanty. Aí você fala assim, mas você já falou dessa máquina, né? Quando você colocou a máquina de decisão independente. Não. Quando eu fiz isso aqui, eu apenas chamei a atenção que você excita o campo shanty, tá? Mas a máquina de derivação ou shanty é quando você usa o remanente residual da sapata polar com uma única fonte de estação. Era uma máquina auto-excitada. Agora, vocês vão perceber pela própria configuração, pela configuração em paralelo que esse circuito aqui está sempre, qualquer que seja a alimentação ou o próprio circuito de armadura, que a configuração em derivação ela se parece muito e a resposta dela que tange a conjugada velocidade no motor, tensão corrente no gerador é muito parecida essa aqui. Tanto é que não se distingue do mercado, basicamente, uma da outra, tá? Só vale a pena chamar a atenção que quando você propor o diagrama não esqueçam, você não vai ter uma fonte de estação independente para o campo. Ele vai continuar a usar, quem? O remanente residual da sapata polar. Então, está aqui a nossa armadura com os terminais de escova, terminais AB, a resistência, a linha onde virá a alimentação e olha quem aparece por aqui, em paralelo o nosso campo em derivação é claro, é alimentado ou acompanhado por quem? Pelo nosso famoso RF, reocitado em derivação, para que eu atuar sobre ele, eu consiga produzir variações sobre a corrente de estação. Então, está aí. Esse é o diagrama de uma máquina de derivação ou uma máquina chute, tá? Ah, mas, parecendo que falta alimentação, muito parecido com isso, a alimentação vem e tem do remanente residual da sapata polar, tá? Aproveitando a oportunidade, se essa configuração operar como um motor, o que é que nós temos? Alimentamos o circuito nesse ponto, vem uma corrente de linha por aqui, tá? Temos um nó, por aqui eu desço com a corrente em derivação e para cá eu venho com a corrente de armadura, tá? Perfeito? Ela passa e ao chegar na armadura, nós teremos a potência elétrica que será transformada em potência mecânica. Então, no motor em derivação, atenção para esse aqui e de linha, Pbf mais Ia. Como a gente sabe que essa corrente de derivação, ela é muito pequena comparada com a corrente de armadura e não depende da carga, isso dá essa independência de circuito e ele continua tendo uma performance muito parecida com essa aqui, como se tivesse alimentado com uma fonte própria, tá? Por isso que a curva conjugada de velocidade desse motor é igualzinha à curva conjugada de velocidade deste, tá? E já que estamos na chuva, vamos encharcar, né? Para gerador, nós apenas invertemos isso, injetamos a potência mecânica e como nós sabemos as correntes apenas mudam de sentido. Corrente de armadura, corrente de linha, ao invés da máquina absorver a energia de uma fonte, joga energia para a carga. Agora, quando eu falei que no gerador as correntes mudam de sentido, vírgula. Olha o sentido da corrente de derivação. Ela é danada, meus senhores. Ela é danada. Ela é independente mesmo. Ela não muda de sentido, seja só motor ou gerador. Por isso que eu fiz questão, eu me lembrei há tempo de manter o diagrama dos geradores para essas configurações também. Então, no gerador, olha isso aqui. A corrente de armadura é igual à corrente de derivação, mas a corrente de linha. E ela continua independente, né? Em relação à corrente de armadura, pela sua ordem de grandeza e pelo fato de não depender da carga. Tá legal? Então, é como se eu tivesse uma fonte independente, uma fonte própria alimentando esse campo daí a performance dessa configuração e dessa aqui serem muito parecidas. Mas eu vou mostrar que elas são naturalmente diferenciadas. Perfeito? Máquina de inserção independente, máquina série, máquina auto excitada, máquina de derivação, máquina auto excitada. Perfeito? No entanto, perceberam que até o presente momento eu só trabalhei aqui com um ou outro campo energizado durante o processo de auto excitação. E evidentemente, e evidentemente, existem situações que a gente pode trabalhar com os dois circuitos de campo. onde eu cito os dois, eu trabalho com os dois, eu ligo os dois, tá? Esse assunto foi abordado no módulo anterior. Dependendo da polaridade que eu utilizo para ambos os campos, eu posso ter uma máquina com os campos operando de maneira magnetizante, uma ação aditiva, mas dependendo da polaridade eles podem ter efeito subtrativo, efeito desmagnetizante, que isso acaba comprometendo muito o fluxo polar. E aí, tensão induzível e conjugado padece violentamente com isso. Eu insisto, não vejo aplicação prática e efetiva no motor composto subtrativo. Por isso, quando eu disser para você uma máquina composta, que é uma máquina auto excitada, é bom frisar, tá? Uma máquina composta, eu estou entendendo que é uma composta aditiva, em que os dois campos estão ligados simultaneamente, é claro, tá? mas estão ligados de maneira tal que eles trabalham com a ação magnetizante um sobre o outro, um efeito aditivo, tá bom? Só que, além disso, ser uma máquina composta aditiva, tem outro aspecto interessante, ela pode ser derivação longa ou derivação curta, isso aqui já é conhecido como DL, tá? E eu deixei para falar disso agora porque no diagrama a coisa se caracteriza, se descortina com extrema simplicidade. Bom, se a máquina é uma máquina composta, ela é auto excitada. Quem tem alimentação do campo? Não esqueçam, a única fonte de alimentação é o remanente residual da sapata polar. Então, a única coisa que mudou é que agora temos os dois campos do processo. Está aqui o enrolamento de armadura, os famosos terminais AB, a nossa resistência de armadura bem caracterizada, agora o que significa uma máquina composta DL? É que o campo de elevação está longe, está alongado, longe da armadura. Ele fica entre quem? Ele fica entre o campo série e os terminais da máquina. Isso, apenas isso, ou se você preferir, simplesmente isso que vai definir uma máquina composta DL. Está aqui. Essa é a configuração utilizada. Tranquilo. Com o remanente residual alimentando ambos os circuitos no processo de esquadramento. Se você quiser o motor dessa configuração, é para já. Você energiza com uma fonte qualquer, porque motor você tem que energizar, né? Energia elétrica vem a potência mecânica. Lá vem a corrente de linha, um nó, olha quem está aqui, a nossa corrente em derivação, vem por aqui a corrente de campo série e ao passar pela essência de armadura vira IA e ao chegar na armadura propriamente dita, potência elétrica se transforma em potência mecânica. Então, o que é que vai dar a pena observar? Que na máquina composta DL e de linha igual a IS mais IF com detalhe a corrente de campo série exatamente igual à corrente de armadura. Eu, particularmente, acho isso aqui decisivo. Porque se o campo é sério e se é sério a corrente de um vai correndo outro. Não há meio tempo. Por isso que eu vou dizer uma coisa para vocês. Por causa disso aqui, todo motor composto que eu diversifiquei na minha vida foi aditivo. DL. Por quê? Exatamente por causa dessa configuração aqui. Aproveitando o ambiente, e se essa máquina operasse como gerador? Eu injeto para o início da mercada. As correntes apenas, como nós já comentamos, mudam de sentido. Ao invés da planta absorver a energia de uma fonte, joga a energia elétrica para a carga. Correntes mudam de sentido, vírgula. O que eu entro aqui? A nossa famosa corrente de derivação. Ela não muda de sentido. Ela fica na dela, independentemente de ser uma máquina motora ou geradora. Então, nesse caso, IA igual a IS com o IS igual a IF mais I de N. Olha lá. Máquina composta, aditiva, derivação nova. Perfeito? E, para não dizer que eu não falei das flores, uma máquina composta, aditiva, evidentemente, nem precisaria falar isso, mas vamos lá. Uma máquina composta, aditiva, derivação curta ou simplesmente DC, se a derivação longa significa a derivação longe da armadura, alongado, entre os terminais do campo CL, o que seria uma máquina composta DC, gente? Primeiro, uma máquina altercitada. O uso remanente residual das sapatas polares como fonte inicial de escorvamento, evidentemente. Está aqui o nosso enrolamento de armadura, a resistência dele, e detalhe, agora quem está longe da armadura é o campo CL, quando a derivação está aqui ao lado. Então, estão aqui os terminais, a nossa famosa tensão VTA, o campo CL lá na frente, terminais CD, o nosso RF, com detalhe, o circuito de campo e derivação aqui pertinho, ao lado do enrolamento de armadura. Pronto, nada mudou. Aqui o VTA estaria nessa posição também na configuração anterior, evidentemente. Está legal? Bom, se essa configuração operar como motor, vamos lá, injetamos energia aqui, lá vem a corrente de linha, passa pelo campo CL e vira a corrente de campo CL, ao nó, corrente em derivação e a corrente de armadura nesse sentido, para chegar a esse ponto e se transformar em potência mecânica na ponta do eixo. Então, no motor DC que eu tenho, I de linha igual a IS, com IS igual a IF mais IA. Isso aqui me incomoda um pouco. Tudo bem que a corrente de derivação é pequeniníssima comparada à armadura, a corrente de armadura não depende dela, não influencia, mas sabe, se é sério, por que não exatamente igual ao IA? Por isso que eu prefiro essa configuração. Porém, essa alteraçãozinha aqui não afeta em nada a performance desse diagrama. Tanto é que as curvas conjugadas com velocidade para o motor, tensão, corrente gerador de ambas as máquinas compostas são idênticas. Isso talvez fosse um fetiche da minha parte, mas eu gosto de chamar a atenção disso aí. mesmo porque se essa configuração operar com o gerador que nós teremos, injetaremos a potência mecânica, as correntes de praxe apenas mudam de sentido. Ao invés da planta absorver energia, joga energia para uma carga, correntes mudam de sentido, vírgula, ó quem está aqui, a danadinha da corrente em derivação. Então, no gerador o que eu tenho? A corrente de armadura igual à corrente em derivação mais a corrente de campo sério, com a corrente de campo sério igual à corrente de luz. Como eu tive que arrumar um espaço aqui para gerar essa configuração, eu tirei a máquina com estação independente. Então, quando você encontrar alguém que afim para você que é uma máquina de corrente contínua, uma máquina que não tem versatilidade, se aceita, respeita, mas discorda. Por quê? Como um motor que pode ser ligado de cinco formas diferentes não tem versatilidade. Mesmo que nessas duas configurações a performance seja idêntica e também que essa aqui é parecidíssima com estação independente, mesmo com relação a isso. Aliás, até para a gente fechar essa conversa, talvez valesse a pena, qual seria, Marcos? Um esboço, um pequeno selfie das curvas conjugado velocidade dessas máquinas em particular. Torque por velocidade. Eu vou fazer uma curva aqui se eu matar de cara que máquina é essa. O que é isso, gente? Isso é uma parábola com com cavidade positiva, então, sem dúvida, essa curva aqui é da máquina série. Basta as velocidades conjugadas elevadíssimos, mas desmorona quando a velocidade da máquina aumenta. Ou seja, é a máquina que não responde bem o trabalho sem carga. Tá legal? Agora, você vê essa aqui. Você percebe, então, que mesmo com velocidades elevadas, você consegue manter o conjugado mais ou menos estável em a máquina em derivação, porque aí você pode fazer a compensação via circuitos de campo. Quer dizer, você ganha e mantém esse conjugado mais estável com os dados maiores, mas em compensação, em baixas velocidades na partida, o conjugado da máquina série é muito maior. E claro, que você já deve ter previsto que essa aqui, entre as duas, sem dúvida, é a máquina composta, dl ou dc. Ora, em altas velocidades, você usa mais a prerrogativa do campo em derivação, em baixas velocidades, a do campo sério. Vocês podem ter percebido que esse ponto vermelho, tá? Eu fiz questão que passasse um pouco abaixo desse ponto de interseção com preto e azul, para que não parecesse que ele seria sempre assim. Eles podem coincidir, claro, mas a cor vermelha pode passar um pouco acima ou um pouco abaixo, vai depender de quem, dos dados da máquina, das configurações do arranjo que essa máquina apresenta. Perfeito? Ok? Então, tá aí a classificação das máquinas de corrente contínua. Um abraço, até um próximo módulo, onde vamos começar a trabalhar circuitos especiais, por exemplo, enrolamento de terpolo, enrolamento compensador e, claro, o mapeamento de fluxo completo de uma máquina de corrente contínua. Saúde e paz!